Sobre esse episódio, a gente pode fazer um girinho rápido sobre isso, depois a gente fala do jogo que o São Paulo tem esta noite. Flávio, queria ouvi-lo, começando com você, o nosso Flávio Prado está aqui, nem apresentei os meus companheiros hoje. Flávio Prado, o Vampeta está aqui conosco, o nosso Mauro Betting está aqui também e o Gabriel Dias, todos acompanharam até agora. Então, é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre isso, o Flávio talvez tenha alguma informação nova, não sei. Flávio Prado. Olha, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos. Não, eu fiquei sabendo desse desabafo, que podemos chamar assim, agora, né, durante o Camisa 10. Olha, parece uma coisa muito pequena, né? A postagem dele é de 30 minutos atrás. Então, está mais ou menos dentro do Camisa 10. Me parece uma coisa muito pequena para um treinador de futebol ficar com bronca do cara porque eles jogaram em time diferente, trabalharam em time diferente. Vitória e não vai. É, isso é uma coisa muito, sabe, bem pequenininha, bem de cabeça de quem não, eu não consigo imaginar o Wagner Mancini com a cabeça de um treinador, de um gestor, tendo esse tipo de postura. Então, me parece uma coisa muito, sabe, velho, é muito surpreso, seria, é muito pequeno isso, né? E daí? Agora nós estamos juntos, temos que trabalhar juntos, somos todos profissionais, acima de qualquer coisa. Então, não sei. Ele conta uma versão toda bonitinha, toda... Ele tem fama de maluco, eu também não conheço ele, mas ele tem fama de maluco. O que os caras falam, ó, baita goleiro, mas ele meio maluco e tal. Também não sei o que é esse ser maluco dele. Eu não conheço o Jean, né? Ele contava na Bahia, a gente não tinha tanto que contar, sabemos que é bom goleiro e o São Paulo pagou uma fortuna nele, porque ele era bom goleiro. Mas sempre vinha com aquela história, mas é maluco, mas é maluco. Eu acho que o técnico iria tomar uma posição sem nenhuma razão, ou só porque ele era do outro time. Não me parece uma coisa plausível, mas o Mancini deve se manifestar, como você falou, e aí a gente vai ter o outro lado da história. Mas parece uma coisa muito vazia, me parece muito vazia. Vamos aguardar. Perceberam que a posição de goleiro no São Paulo tem dado um certo trabalho e também criado algumas coisas difíceis de serem explicadas. Quando parou o Rogério Senna, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Esquece. Aí o Sidão é o goleiro do São Paulo. Não deu certo, pegou no pé, com curiosidade ou sem curar. Antes ainda, mais cobrado ainda. Então, mas eu já pulei pro Sidão. Aí os dois, histórias parecidas. Aí, o que acontece? Parece que houve um desamor entre a torcida e o Sidão, com justiça ou não tecnicamente criticado. É uma outra conversa. Aí o Sidão vai embora. O Sidão não fica, né? O São Paulo não usou o Jean. Não usou o Jean. Muito pouco. Muito pouco. Pagou uma grana. Sim. Dez milhões, parece. Isso. Não foi barato. É. Uma grana pelo Jean. Aí foi buscar o Volpi. Que também não é barato. Quer dizer, não é nem que tinha lá alguém e optou por ele. Gastou de novo, né? Não aproveitou que tinha e gastou de novo. Seu alguma coisa não deu nada. Não deu muita oportunidade. Não foi tão bem como se esperava o Jean, mas talvez não pra ter um diagnóstico definitivo em relação ao potencial do Jean. Então, então. Então, mas não foi bem ou não. É uma outra... Estou dizendo que é uma posição que tem dado... De pouco que o Rogério Senna saiu... Sim. A coisa parece que ficou complicada, né? Agora tem essa fumaça aí. Mauro Betting, queremos ouvi-lo. Ô, Wanderlei, primeiro que tá muito bem escrito. É, foi assessor. Que seja, assina. Enfim, pode ser o Jean. Evidentemente, também o assessor não ia criar junto com o Jean. Mas que tá muito bem escrito. Me parece muito plausível, muito verossível, muito bem explicado. Ok. Agora são 35 minutos atrás, né? Enfim, não importa. Algumas horas antes do jogo decisivo do São Paulo pra saber se classifica pra próxima fase. Eu sei que deve estar doendo quando você se sente injustiçado ou você quer dar a sua versão aí de cada um também e tem que se respeitar a cada um, ainda mais uma democracia, ainda mais uma rede social. Eu imagino que o cara tá com vontade de falar. Só que na boa... Aí no cara... Falando em relação ao Jean. Deixa... O que que vai... É como destacou o Flávio. E todos nós aqui compreendemos, né? É a questão muito menor. Estamos falando do goleiro reserva do São Paulo. Não é que é ser menor, ser reserva do São Paulo. Mas num jogo tão decisivo, qualquer manifestação de capitão do time, claro, seria muito mais pesado. Mas num goleiro reserva, né? E não dá... Eu acho... No goleiro você não pode, você tem dois bons goleiros e jogar um esquema com dois goleiros. Não, é um só. Então se o reserva... Fala aqui um goleiro. Enfim. Bem bom. Bem bom, muito obrigado. Nem o melhor lá de casa, que o meu filho defende melhor do que eu também. E minha melhor não defende melhor. O Flávio falou que você arrebenta. Eu era um bom goleiro. Onde é indiano que você joga? Eu arrebentava mesmo o time. É indiano? A gente... Não, no Pinheiros. Pinheiros. Eu fiquei impressionado. Lembro do Paris Saint-Germain. Na época que o Paris Saint-Germain era raiz, não Nutella. Impressionado, cara. Meu tal jogava. Mas enfim. Então é o seguinte. Não é pra isso. Não é o timing pra essa manifestação. Deixa passar. Enfim. E aí, até porque não vai mudar a situação, inclusive, dele profissional. Mas pode mudar também pelo timing que não me parece ideal. O que ele falou é o quê? Como destacou o Flávio, pode até ter uma rusga da época do Mancini, treinador do Vitória e hoje é goleiro do Bahia. Mas a fase do São Paulo, que a gente sabe que notadamente não é boa. Agora, você tem um problema institucional de relacionamento com o Caldo, um Bavi. Se não fosse do jogo do São Paulo e do Corinthians. Não, mas o Bavi tá respingando no Morumbi. Não é rima, não é solução, nem boi-boi do Piauí. Enfim. Então é uma fase ruim que dá tudo errado. Mas assim, calma, Jean. Calma a direção técnica do São Paulo, o próprio Wagner Mancini, o Cuca que vem aí. Mas enfim. Mas cria-se de novo um problema quase que do nada. Eu sei que não é fácil. Pra goleira mais difícil, você tem que ter. Haja paciência. O Jean, imagino até que ele imaginou que seria titular desde o ano passado, foi reserva do Sidão. E aí é um problema. É um comentário um pouco maldoso, mas é um problema. E o Thiago Volpi também seria meu titular hoje. Mas realmente, criar-se um cavalo de Troia, um burro de Troia aí, convenhamos, é demais. O Mauro falou isso, que no dia de um jogo tão importante, me parece que esse desabafo foi inadequado, inoportuno ou fora de hora. Aí alguém pode dizer o seguinte, é, mas se ganha, o que ele escreveria amanhã? Se perde, seria oportunista. Seria a mesma coisa todo dia. Mas hoje foi um pouco complicado, porque o time tá concentrado. É claro, mas é claro que esse papo já chegou lá na concentração. Fumaça fumaça. Lógico que já chegou. Pô, notícia ruim, chega rápido. Não, chega, chega rápido. Mas se é hoje e amanhã, vou falar. A única coisa, eu não sei, tá? Nós demos a versão do, 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 do Jean. E logo, logo vamos saber o que tem o Mancini pra falar hoje, amanhã. É claro que na coletiva, vão perguntar isso pra ele. É uma coisa óbvia que vai, tá na cara que isso vai acontecer. A única coisa que eu acho é que você pode não gostar do trabalho do Mancini. É um técnico, por exemplo, alguém pode achar um técnico fraquíssimo. Outros podem achar que ele é o verdadeiro guardiola no Brasil. Não importa isso. Mas você não pode chamar o Mancini, você não pode considerar o Mancini um cara burro. Claro que não. Isso eu não acho que ele é. Não, eu acho. Não, não é. Não é, não é. Ele não pode ser. O mínimo que a gente pode imaginar é o seguinte, o Mancini tava no Mancini. Como é que ele estava? Ele não era técnico. Ele era o que, Flávio? Era coordenador técnico? Qual é a função dele? É, 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 é. É, é, é. É, é. Cada clube tem um nome diferente, às vezes depende do deputado da mudança. Está bom. Ainda é de sindicato técnico, não sei o que, blá blá blá, vem, assume, vai, vira diretor, é, 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 é. Então, você vai dar um cacete dele agora. Eu só quero terminar pra falar, dizer o seguinte. O cara que é gerente executivo, ficou lá no lugar de administração, em outras coisas, em outras coisas, entre outros detalhes, ele sabe que o São Paulo, que é o patrão dele, Flávio e Mauro pagou 10 milhões por aquele jogador. Sim. Por uma coisa pessoal eu acho que não é muito inteligente entrar em rota ali. Não deve ter saído. Entendeu? Não, não gostei como ele goleira, outra confiança, mas pessoal trazida essa rusga lá da Bahia é muito difícil a gente compreender isso. Se for isso, que a gente vai ouvir também o outro lado se for isso, é realmente uma loucura, estamos vendo um momento de boio. E Vanderlei, só aí não querer comparar, mas já comparando, e o Vampeta sabe bem disso o que aconteceu, e o Vampeta, digamos seria a vítima, com o grupo, digamos de corinthianos, digamos não, de fato, de corinthianos do Brasil em 2001, 2002 quando o Filipe Alcumigo, tinha você, tinha o Edilson tinha o Luizão, depois veio o Ricardinho, toda aquela rivalidade de 99-2000 do Palmeiras, o Filipe Alcumbo falou, não, esquece, rivalidade Palmeiras e Corinthians é uma coisa, seleção brasileira é outra e tem que ser assim. É isso Diga Gabriel Dias. Vanderlei, mais mensagens dos torcedores do São Paulo chegando pela nossa hashtag Esporte em Discussão o Augusto Luiz, o São Paulo Futebol Clube deve ser passado a limpo o Elias Ribeiro, o que está acontecendo com o meu São Paulo? Roupa suja não se lava em casa? E o Milton Gouveia escreve aqui, Jean e Daverson disputam o troféu Maluco Beleza. Mensagens pelo Twitter Esporte em Discussão, a hashtag E o momento, Nelson Rubens também, né falando em Instagram, rede social em relação ao Daverson, depois de dois meses e pouco de namoro, vão casar Tá brincando? É, exatamente Eu que esqueci o nome da cantora aqui que é uma simpatia também. Falta ele ser expulso da igreja. Ele tá machucado, né? Tá, infelizmente vai ficar três semanas. Jéssica Lai, irmão. Isso Boa, Gabriel. Ele é cantora gospel? Sertanejo. É, acho que é sertanejo, né? Cadê aqui a notícia? Me passar aqui no nosso palácio. O amor é lindo Não, o amor é maravilhoso e rápido. Pode ser também. Só pra concluir aqui, negócio de personalidade do Jean orientado pelo Bruno. Sabe que o Jean é filho do Jean goleiro, que jogou no Política, estuda. É tudo personalidade forte na história. Sim. O Massim deve ter falado alguma graça pra ele mesmo. Bom, tá aí. Tá feito o registro, a gente vai saber com mais detalhes há 30 minutos esse rolo ficou ainda mais engrossado e a gente vai saber com mais detalhes dentro de pouco tempo, imagina, porque as coisas acontecem com muita rapidez.